Quando o Boechai, infelizmente, veio morrer do acidente, os donos da bola que deu depois por Datena, a gente chorou pra caramba aqui. O Datena é uma das melhores pessoas desse mundo. Ninguém é melhor que ele. Ele tem uma notícia agora pra dar pra nós, que é uma notícia dura, difícil, né, e que ele vai falar pra nós. Porque ele, ele é a melhor pessoa que eu conheço do mundo, é o José Luiz Datena. Eu queria informar os senhores que o maior âncora da televisão brasileira, o Ricardo Boechai, morreu hoje. E aí a Verusca, depois de dois meses, veio aqui pra Band. Ela disse uma mulher incrível, maravilhosa, linda, por dentro, que sempre tratou muito bem todas as pessoas que chegavam perto do Boechai. E aí ela veio conversar e agradou, me agradeceu a minha relação com o Boechai, de tudo que o Boechai, eu e ele, a gente, a gente fazia muitos papos aqui. Só eu e o Boechai que vinha de chinelo aqui na Band. Hoje só eu, né, e tomo as duas de vez em quando, que não pode. Mas deixa, eu porque eu tenho, eu tenho artrose no pé, não dá pra colocar os tênis aqui da hora. Aí a Verusca, pai, eu falei, ó, Verusca, por favor, pô, se você for vender o Twingo, na partilha dos, porque tem que dar, né, pros fios, essas coisas, vende pra lá. Eu ouvi falar que você tem um carro bem antigo ainda, tem, não? Eu tenho um Twingo, 2001. Você e Verusca ainda conseguem trocar o óleo dele? Não, o carro da Verusca é bem mais novo. Aí, pá, passou um ano e sete meses da, do, aí, infelizmente, da, você imagina o Boechai hoje com tudo que tá acontecendo? Alô? Mãe? Mãe, foi você que recebeu o dinheiro das empreiteiras? Não? Os deputados da CPI também estão dizendo que não. Ah, receberam? Do Covid, Band News, Jornal da Band, esse cara ia ajudar tanta gente a não morrer. Tanto é que a mamãe dele, cem anos, tomou a vacina. O Boechai faz uma falta, nem era pra falar disso. O Boechai faz uma falta pro Brasil, pro mundo, vocês não têm ideia quem foi Ricardo Boechai. Esse cara foi um monstro. E aí, graças a Deus, a, aí, a Verusca falou, não, vou esperar, passou um ano e sete meses, ela me ligou. Falou, Neto, onde você mora? Falou, eu moro em tal lugar. Aí, pum, ela falou, ah, Neto, ué, o carro é seu. Ele deu aquele tuingo azul que o Boechai tinha aqui, que todo mundo viu o Boechai chegando. O tuingo é meu. Vim com o carro do meu querido Boechai. Aqui, ó. Esse é o carro do Boechai. Que ele, que a Verusca me deu. E muito obrigado. Muito obrigado da Verusca ter feito isso comigo. E esse carro vai ficar até minha morte. Ele já tá no meu testamento. Quando eu morrer, vai ter que enterrar o carro junto comigo. Porque ninguém vai comprar ele, ninguém vai ficar. Vai ser junto comigo, vai enterrar lá em Santa Antônia e Pó, no Monte Belo. Lá no meu condomínio, lá no Monte Belo, lá que eu tenho na posse lá. Vou enterrar lá. Ninguém vai, nem meus filhos. Vai ser eterno pra mim e aí eu vou junto. E se eu não digo nada, se eu não morrer também, não vou junto com o tuingo. Já enterra, eu lá e fico lá. E aí E aí E aí E aí